Música Carros de todos modelos e marcas, pista reta e muita vontade de acelerar. Tudo isso faz parte desse cenário e se a TV transmitisse também um cheiro, você em casa sentiria o cheirinho do asfalto queimado da pista. O Open Day reuniu em média 50 inscritos. Quem não veio correr, veio assistir e o público não foi pequeno. Simpatizantes, familiares de pilotos, crianças e mulheres. A pista estava aberta a qualquer pessoa. O negócio era literalmente brincar de corrida. Lembrando que, com segurança e bem longe do trânsito das ruas da cidade. O que traz aqui é a grande rivalidade que existe às vezes entre pilotos, entre carros, oficinas, né? Tem duas grandes oficinas aqui hoje em São Luís, que é a Rengete e a Infiniti. E a gente vem e traz os carros para cá para se divertir e para competir. Natural do ser humano querer competir, né? Esboçar um pouco da competitividade. A ideia da campanha Não ao Racha de Rua é acabar de vez com essa prática. A organização intitulou a brincadeira e virou uma espécie de competição. Quem se sai melhor vira o rei do racha. Os pilotos do rei do racha são divididos em duas equipes, Infiniti e Rengete. De dois em dois, eles vão fazendo mata-mata. E a saída é assim, sempre muito barulho, aceleração, mas principalmente adrenalina. A equipe Infiniti também não fica atrás. Magno foi o último rei do racha. E para isso até treina para não perder o desempenho. A boa velocidade, claro, é um ponto comum entre eles. Acho que para muitos aqui é uma paixão desde criança. Tem que sempre trabalhar o carro para melhorar aqui o resultado. E sempre tentar conseguir manter o título da gente, que é bem difícil, né? A conquista, é todo um trabalho que a gente tem que fazer de preparação do carro. Também tem a pista que varia um pouco também, a questão de temperatura, chuva também. Às vezes atrapalha muita gente, mas é sempre um evento muito bom. Enquanto os pneus gritavam na pista, a plateia atenta acompanhava tudo. E quem disse que as meninas não estavam gostando do show? Foi só ver a corrida acompanhando meus amigos aqui. Sempre vem? Não, é a primeira vez. Dessa vez não tinha nenhuma correndo. Mas quem sabe na próxima edição. Vamos lá, né meninas? Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti